Bom galera, acabei de chegar aqui na Kawasaki e agora chegou o momento exato da gente tentar comprar a nossa nova moto vestido de mendigo. Eu quero muito comprar uma Z1000, vamos ver se tem a Z1000 aqui, provavelmente vai ter porque é a Kawasaki de Londrina e eu tô aqui com o meu saco aqui do mendigo, tá ligado? Com o dinheiro na mão. E vamos ver o jeito que o vendedor vai tratar a gente por a gente estar vestido desse jeito aqui, com esse saquinho aqui nas costas. Bom, câmera vai filmar aqui de fora escondido, vamos que vamos. Tá vindo uma moto aqui há milhares, né mano? Próximo é nóis, hein? Vocês vão ver. Bom, então meu amigo, vamos lá e câmera, fica escondidão aqui, velho, não deixa ninguém te ver, mano, sei lá, se esconde atrás da porta, atrás do pilar ali, de qualquer coisa, beleza? Bom, vamos lá, vamos ver se vai dar certo esse vídeo, vamos ver se eu vou conseguir comprar a moto nova vestido de mendigo mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, meu amigo? Opa, beleza. Me chamo Mike. Carlos Elias. Carlos. Fica à vontade, o que você tá precisando, Mike? Carlos, eu vim aqui hoje, Carlos, porque eu venho da rua aí, você pode ver pelo jeito que eu tô vestido, né? E eu quero hoje realizar um sonho de criança, Carlos, eu quero comprar uma moto de mil cilindradas. Aqui é 900. Essa é 900. Essa tá bruta, parece que tem uma mil cilindradas, né? Parece. É, 42.990. Eu tenho uma mil aqui, a Z1000. Z1000. Tá preço promocional, Mike. Essa moto eu sempre tive vontade de ter ela. Aliás, eu vou pedir, sobe nela, Mike, que tava subindo. É. Posso subir? Pode, por favor. Mas não é perigoso, não? Não, pode subir. Pode subir que eu tô segurando. Do jeito que eu tô aqui, não sei. Não se preocupa. É que tem pessoa que às vezes não gosta, sabe? Por tá assim, mal vestido. Quero ver como é que você fica. Não tem nenhum problema eu vir aqui ver a moto vestido desse jeito, né? Absolutamente. Não? Você é cliente, Mike, senta aí. Aí. Que motona, hein, velho? Ô, Mike, aqui você tem 142 cavalos. E aqui, Mike, eu vou pedir... 142 cavalos. Cavalos de potência. É muito cavalo, né? É quase um pasto inteiro, né? É forte. A Snaked, ela é a top. É a mais top da Snaked. Observa que a quilometragem dela é baixa. Ela tá com 19.000 km. 19? Tá quase zero. E ela tá... Ela é zerada. Porque isso aqui pra mil cilindradas não representa nada. Uhum. E ela já vem, Mike, com escape esportivo, slider, ela é ABS. Essa moto é completa. E o precinho, Mike, preço promocional, 39,900 eu faço pra você. É uma outra diferença. Ela é 2014, 2015. Posso dar uma ligada nela? Por favor. Não tem problema não, né? Pode ligar. Tá no neutro, pode estar passando. E o preço dela é promocional, Mike. 39,900. Você pode fazer financiamento, o consórcio, ou pagar à vista. Veja o que é melhor pra você. E vê o que é melhor pra mim, né? Exatamente. Melhor pra mim seria eu sair com essa moto aqui hoje, né, Mike? Você sai hoje, Mike. A gente monta uma embolada aí, você sai, não tem problema. Sério? Agora aqui é mil. Aquela primeira que eu te mostrei é 900. Essa aqui é 900. É 900. E ela já tá com escape esportivo? Ela já vem com escape esportivo, slider, ABS, é completa. E eu tenho todas as peças originais. Eu tenho escape original, eu tenho tudo original. O escape original dela é aquele, é que sai dois escapes, né? São dois, um de cada lado. Ela vem assim da fábrica. Moto espetacular. Top. Das negras, é o que nós temos de melhor. É a mais forte. É a mais forte, é a melhor, a mais potente. É só um minutinho. Eu tô finalizando um atendimento. Ó, toma um cafezinho ali que eu já falo com o senhor. Não, tranquilo. Então, Mike, ela vem completinha. É documentação impecável, tudo em ordem. E você sabe se o antigo dono dela falou se já deu problema? Ela não tem problema nenhum, nunca caiu. Nunca caiu? É, se a moto não tiver procedência, a loja não vem. Não tem nem o ralado, né? Nada, nada, nada. Pode examinar. Moto é impecável. Que moto doido, hein, cara? E aquilo... Parzeiro, parzeiro. Oi? Tá desculpendo aí. Faz o favor do... Eu só tô atendendo. Perder o tempo do cara, que você não vai comprar nada, né, irmão? Eu tô só atendendo ele... Pô, mas como você sabe que eu não vou comprar nada? Cara, parece que eu ia dar lá de lixo, mano. Eu tava trabalhando, pô. Você não trabalha? Você não trabalha? Trabalha, mas eu consigo comprar uma moto aqui. Toma uma patazinha ali, que eu já vou permanecer. Só um minutinho. Então, Marcos, isso aí não tem problema. É, tem umas pessoas que... É inconveniente. Mas a moto é impecável, documentação. Só que ela não se livra lá. Ela é muito louca mesmo, né? Você gostaria de fazer financiamento? Cara, eu não sei o que a gente poderia fazer aqui, sabe? Eu te faço... R$39,900. R$39,900. Mas esse valor, avistam no financiamento? Não, no dinheiro. No dinheiro. Aí eu ia precisar ter o dinheiro, né? Se tiver o dinheiro, você já sai... Eu ia precisar estar com o dinheiro no jeito, né? Pra poder comprar ela. Nós vamos no cartório. O senhor pode me atender aqui ou o senhor não pode? O senhor quer atender ele? Quer atender ele? Eu fico olhando a moto aqui? Só um minutinho. Tá, tá. Para de fazer o cara perder o tempo. Pô, Marlon, fica na tua aí, irmão. Fica na tua aí, mano. Fica na tua aí. E se eu pegar e pagar na hora, né? Se eu pagar a vista. Nossa, mas essa moto é muito louca, né? Mota maravilhosa. Você também queria comprar uma dessa, doidão? Eu adoraria comprar, mas você não vai comprar, né? Então deixa o cara me atender. Você não vai comprar, cara. O jeito que você tá mal trapilho, parece um vagabundo. Acabou de... Então, não tem? Então aqui, ó. Aqui, ó. Você tem isso aqui? Você tem? Eu tenho. Vamos fazer assim, Marlon. Deixa eu sair com essa moto aqui hoje? Chega aqui. Eu quero sair com essa moto aqui hoje. Tem que, ó. Chega comigo, por favor. Chega aí, Marlon. Cuidado. Aqui, ó. Vamos faturar a moto aqui, rapaz. Senta aí, Marlon. Vai sair 10 mil daqui hoje. Eu vou finalizar ali. Vai, vende a moto pro Zoyudo ali, ó. Fica à vontade. Ô Zoyudo, só compra uma mais forte, senão você vai tomar pau na pista, hein. Você tá com os seus documentos aí? Tô, tô, tô. Deixa eu pegar aqui minha carteira. Ó, o dinheiro tá aqui. Meu documento tá aqui também, ó. Tá. Vou preencher aqui. E a gente já vai dar a documentação lá. Pra você levar a sua moto. Mas nós, com o que você trabalha? Hum? O que você trabalha? Ah, o trabalho aí... Não se corre aí, né? Na rua. E você conseguiu tudo isso, né? Consegui. Da hora, né? Aí? O seu endereço. O endereço? Vamos embora. Eu vou comprar mais adeus. É rua... Eu vou comprar mais adeus. Falou, filho. Boa sorte aí, hein. Tchau. Você viu a namorada dele vindo aqui? Eu vi. Fechou o papo. Ô, rapaz. Ô, Mike, só assinar aqui, ó, como comprador aqui. E a gente já vai liberar a mão pra você. É. Tem que fazer toda aquela papelada daí também, né? Vai demorar um pouquinho, né? Demora um pouquinho isso. Ah, questão de minutos aí. É? É. Bom... Aí é isso. E aí 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 E aí